Existiam nuvens de hidrogênio e hélio escuras, só que essas nuvens começaram a colapsar devido à atração gravitacional delas próprias, até que começou no núcleo delas ficar cada vez mais denso e mais quente e quando chegou uma temperatura na ordem de alguns milhões de graus, a condição era favorável para ocorrer reações nucleares. Se a gente pudesse visualizar o universo naquela época, o que a gente veria era que de repente no céu escuro começou a pipocar várias fontes de luz como se fossem fogos de artifício num céu escuro. Olá pessoal, aqui é a Astrofísica Thais Stork Bergman e esse é o Drops nº 6, no qual eu vou falar da primeira luz no universo. Por que primeira luz? Porque no Drops nº 5 nós falamos da Era da Escuridão que surgiu quando o universo tinha 380 mil anos e quando foi liberada a radiação de fundo e quando se formaram os primeiros átomos de hidrogênio e hélio. Se chama Era da Escuridão porque não tinha nenhuma fonte de luz no universo. E o que que tinha então? Tinha nuvens escuras de hidrogênio e hélio, átomos nêutrons, que começaram a colapsar sob sua própria gravidade. Então à medida que essas nuvens colapsaram, ficaram cada vez mais quentes, até que chegou uma temperatura de milhões de graus. E quando chega essa temperatura, o que acontece? Se favorece a ignição de reações nucleares. Quais são essas reações? São os núcleos de hidrogênio, que são os prótons, que acabam se juntando através de uma série de reações para dar um núcleo de hélio. Nesse processo de transformação de hidrogênio em hélio, é liberada energia. E essa energia, então, sai na forma de radiação, sai na forma de luz que pode ser observada. Essa é, por exemplo, a reação que ocorre no interior do Sol e de todas as estrelas, e é por isso que a gente vê o Sol brilhar. Então naquele instante em que a temperatura foi suficiente para gerar as reações nucleares, começaram a surgir estrelas em todos os lugares do universo. Começaram a pipocar estrelas, e até a gente imagina que deveria ser um espetáculo radioso, radiante, se a gente pudesse estar no universo naquela época, em que o universo totalmente escuro começou a brilhar, a pipocar, com luzes, que são as primeiras estrelas que foram formadas. A gente não tem o número exato, mas estima-se que isso ocorreu quando o universo tinha 180 milhões de anos de idade. Então terminou a era da escuridão com o surgimento das primeiras estrelas. E o que mais acontecia naquela época, além das nuvens colapsando em estrelas, grandes nuvens contendo milhões a bilhões de estrelas, também se juntaram e formaram as primeiras galáxias. Qual é a galáxia mais distante que a gente já observou? É uma galáxia chamada GNZ11, que está um Redshift 11, que corresponde a uma idade do universo de 400 milhões de anos. O que mais que a gente tem de primeiro objeto brilhante no universo? Além das primeiras estrelas, primeiras galáxias, os primeiros quasares. O que são quasares? Hoje em dia, a gente sabe que são núcleos colapsados de galáxias em que a gente tem um buraco negro supermassivo, que é assunto para o Walter Drops. E esse buraco negro supermassivo não deixa nem a luz escapar, mas ele captura a matéria ao seu redor. Essa matéria fica quente, brilhante e emite radiação. E essa radiação dessa matéria que está caindo no buraco negro é que a gente vê como quasar. Qual é o quasar mais distante? O quasar mais distante corresponde a uma idade do universo de 700 milhões de anos. Então a gente tem essa cronologia aproximada, mas ela é baseada em um objeto aqui, outro objeto ali. E para a gente ter uma cronologia mais correta dessa fase da primeira luz do universo, é que a gente, os astrônomos, estão construindo os novos instrumentos. O primeiro a ser lançado vai ser o telescópio espacial James Webb, que vai ao espaço em 2021. Também estamos construindo telescópios gigantes, como o Giant Magellan Telescope, como o 30 Meter Telescope, como o Extremely Large Telescope. São telescópios gigantes, com espelhos primários, com tamanhos que variam de 24 metros a 40 metros de diâmetro. Então com esses instrumentos nós queremos colocar essa cronologia de quando se formaram as primeiras estrelas, quando se formaram as primeiras galáxias e quando se formaram os primeiros buracos negros e os primeiros quasares. Bom, é isso que eu tinha para falar hoje. Agradeço a atenção. Se você tiver dúvidas, pode mandar questões. Se gostou, deixa um like. E até o próximo Drops. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.